. 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 Ele se alimenta, imagina, né? A observação de aves é uma prática muito difundida pelo mundo, com milhões de praticantes, e tem como objetivo observar aves na vida livre. E para aprofundar no tema, o biólogo Eduardo está aqui conosco hoje. Oi! Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo e você? Tudo. Eduardo, o que eu falei está correto? Ah, de certa forma sim. Mas a observação de aves é um pouco mais que isso, né? É uma prática para amantes da natureza, e não se limita só a avistar os pássaros, mas incentivar o praticante a conhecer o ciclo de vida das aves. Você quer conhecer um pouco melhor as aves, os seus cantos e onde elas vivem? Mas claro! Desde criança eu sempre adorei ver aves na escola, na minha rua. Adoro! É, é um bom começo. Você sabia que em São Paulo tem quase 400 espécies de aves identificadas? Então não precisa ir para a Amazônia, ou para o Pantanal para ver espécies raras de aves. E umas estão com risco de extinção, né? É sério? É. Bom, mas São Paulo tem 12 milhões de habitantes, e cada dia mais pessoas estão praticando observação de aves. Nossa! Fiquei muito curiosa! Mas por onde podemos começar? Por aqui mesmo! Ah, então vamos! Calma! Você acha que você está preparada para fazer observação de aves? Ué, por quê? Do que mais que eu preciso? Bom, o ideal é que o praticante não chame muita atenção. Então você tem que usar roupa e sapato que sejam confortáveis, mas com cores discretas. Um caderninho de anotações e o binóculo também ajudam muito. Mas o mais importante para o observador é estar sempre atento, às vezes olhando para cima, às vezes olhando para o chão, e prestando muita atenção nos sons e nos cantos das aves ao seu redor. Então espera só um minutinho que eu vou me trocar, tá bom? Agora sim! Que bacana! Agora estou pronta! Vamos conhecer o Parque do Carmo? Claro, vamos! Tá vendo? Claro que eu estou! Que lindo! É! Ó! Esse aí é esse aqui, ó! Pica-pau de banda branca! Ai, pica-pau de banda branca! Mas por que ele fica assim bicando toda hora? Ele está se alimentando de insetos e larvas! Insetos e larvas? Legal! Nossa, que interessante! Pica-pau! Pica-pau! Vamos continuar? Vamos, vamos sim! Pica-pau de banda branca! Vamos! Pica-pau de banda branca! O que eu quero é de área descampada, eles fazem de um ninho no chão, sempre andam em banda. Nossa, que legal isso! Deixa eu tentar ver mais de perto. Nossa, quanta coisa interessante a gente viu hoje! E você não viu nada ainda. É mesmo? A gente vai agora pro Parque Castelo Dutra. Lá tem uma espécie de aves bem diferentes. Que tipo? Vamos lá que eu te mostro. Vamos! Nossa, isso aqui é bem diferente do Parque do Carmo. Nós estamos numa área de várzea, de banhada. Vamos entrar na represa? Como assim entrar na represa? Bacana, uma passarela! O que é aquela casinha de dois andares? Aquilo ali é uma torre de observação de pássaros. E o mais bacana, Nayara, é que essa estrutura foi construída, foi criada justamente pro observador de aves. Entende? E por que aqui? Porque aqui tem uma diversidade muito grande de aves aquáticas que moram ou migram na represa do Guarapiranga. Aquele ali é um mergulhão. Mergulhão? Naira, esse é o Curutiê. As características dessas aves são ter as costas, o dorso marronzado, o ventre branco. Estão sempre em ambiente de campo aberto, banhados, brejos e virem sempre em casal. Vem ver! Onde? Ali na passarela. Ai, parece um passarinho branquinho. Deixa eu ver melhor. Pera aí. O que você tá vendo? Olha, parece que ele tem uma máscara. É. Daí vem o nome, lavadeira mascarada. Muitas espécies de aves tem o seu nome em função do seu comportamento ou da coloração da sua plumagem. Daí, lavadeira mascarada. Tá, mas eu entendi a parte do mascarada, mas e a lavadeira? É que quando ela vai se alimentar de insetos, conforme ela tá chegando na superfície da água, ela abre a cauda e vai dando uns rasantes na água, parece que ela tá se lavando. Ai, que legal! Eu quero até ver mais um pouquinho. E aí? Eduardo, olha ali o que eu tô vendo, é um pato de bico vermelho. Não, não é um pato. É um frango d'água. E o que você chama de bico, na verdade, é uma estrutura que envolve o bico, chamado escudo. Serve pra atração sexual. Na época da reprodução, os machos ficam com o vermelho bem forte pra atrair as fêmeas, entendeu? Que interessante! Mas sabe outra coisa que eu reparei? Ele fica o tempo inteiro bicando, bicando. Ele tá caçando alguma coisa? Um peixe? Não, não. Esse ato de bicar é característico da espécie. E ele se alimenta preferencialmente de grãos e insetos. Peixe só de vez em quando. Ai, que super legal! Vou até olhar mais um pouquinho. E agora? Agora que você já tem noções básicas de um observador de aves, nós vamos até o parque do Ibirapuera encontrar um grupo de observadores de aves na divisão de fauna silvestre. Na verdade, esse passarinho sabia laranjeira ocupa vários ambientes, mas eles preferem ficar mais no chão aqui no parque do Ibirapuera. Comendo minhocas, insetos e frutas. Então você tá vendo? Não é só no alto que tem passarinho, no chão também. Olha, é verdade. Nayara, esse é o famoso João de Barro. Eles vivem em casal e demoram de três semanas a um mês mais ou menos para construir o ninho. E tem uma curiosidade, eles pegam o barro que foi formado pela chuva e a saliva que dá liga para o ninho ser construído. Se o casal abandonou o ninho, ele pode ser ocupado por outras espécies de aves. Olha lá, Nayara. Ah, já sei, já sei. Aquilo lá é um pica-pau. É, é um pica-pau de cabeça amarela ou João Velho. Ah, e aquele animal, ele é rápido? Não, ele é muito comum nas matas e nos bosques. Escrevido. Ah, olha aí, Nayara. Esse é o grupo de observadores de aves. Vamos lá? Uhum. Mas por que o seu é tão maior que o meu? Então, o meu é para visualizar aves que estão mais distantes. E o seu é aves que estão mais próximas. Ah, então quer dizer que o seu é bem melhor que o meu? Não, não. Cada um tem sua qualidade. O seu para visualizar aves que estão mais próximas é melhor do que o meu. Olha só que legal. Posso dar uma olhadinha? Pode sim. Licença, obrigada. Oi. Oi. Eu vi que você está anotando algumas coisas que você está fazendo. Eu estou anotando algumas coisas que a gente viu agora. Uhum. Ó, cardeal, bentivi, galo da campina. Eu fiz até um desenho para a gente poder diferenciar o bico. Ah, então quer dizer que esse desenho é para você ter as características do bicho? Para eu ter uma noção, mais ou menos. Você sabe que está até bonitinho. Então, Nayara, gostou de observar aves? Nossa, eu adorei. Eu nunca tinha percebido que tinha tantas espécies de aves na cidade de São Paulo. E sabe, Eduardo, é muito bom ver todas essas aves livres voando. Ver aves em gaiolas é muito triste, né? É, muito triste mesmo. Mas sabe, observar aves nos ensina muito mais do que sobre a natureza. Nós, seres humanos, precisamos respeitar o meio ambiente e conviver em equilíbrio com todas essas aves. Assim, a gente vai poder vê-las voando livremente pela cidade. A observação de aves é uma prática que pode ser realizada em qualquer lugar. Perto da sua casa, na sua escola, nos parques. E assim você vai descobrir quais aves que habitam São Paulo. Então, Eduardo, muito obrigada pela experiência e por me ajudar a despertar um novo olhar sobre a cidade. Bom, eu vou ficando por aqui e boa observação de aves para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.